Só para lembrar vocês, enquanto o pessoal está chegando, vocês viram isso aqui na pasta de vocês? É um pendrive. Aqui está todas as orientações de logo, que a gente vai ter um outro momento que a gente vai falar, mas é só para vocês não acharem que é só uma apresentação, e ficar para aguardar. É para ser um crachá, na verdade, é o futuro crachá do Memória do Esporte. Podemos começar? Está todo mundo aí? Então, quero apresentar a vocês, acho que também, lógico, dispensa apresentações, acho que muita gente conhece, o Newton Canito, tem sido um parceiro nosso desde o primeiro ano, faz parte da comissão de seleção e de todos os encontros com a gente. Ele é, acho que eu poderia apresentar, ele é mais que um roteirista, ele é um pensador, criativo, já participou, enfim, de várias... Enfim, ele já andou para tudo quanto é lado. Acho que é mais fácil ele falar. Ele tem vários lados, aqueles lados que a gente estava falando aqui, ele tem muitos lados. Mas o roteirista, hoje, atualmente, você está na Globo como roteirista também, ele participou do prêmio DocTV, que vocês ganharam na TV Cultura, na época do DocTV, do FICTV, ao SonharTV, que foi feito aqui na Cinemateca. Enfim, participou dos trabalhos de quanto vale ou é por quilo. Enfim, é uma infinidade de coisas que vocês têm na apresentação dele aí na programação. O mais importante é ele falar e ter acompanhado com a gente. Foi superimportante ele estar no pitching, assim, que colaborou muito para a gente pensar a forma de seleção também. Então, você. Muito obrigado, queria receber primeiro a vocês, a Dani, a Vân, todo mundo do Relacionais, como eles falam. Já falei isso para elas várias vezes, é, sem dúvida, um dos editais mais bem elaborados. Eu já tive a oportunidade de elaborar editais e de participar de várias formas digitais. e nunca tinha visto um tão bem organizado mesmo, em geral, assim, por todos os níveis, desde criar condições para as pessoas fazerem, oficinas, mas o jeito que está organizado mesmo, em geral, assim. Então, parabéns, é muito cuidado que vocês estão tendo e isso está dando frutos, os filmes estão ficando bons e continuam melhorando. Então, está ótimo, parabéns. Eu não sei se eles sabem que, na verdade, a gente tem um sistema, quando vocês entram, para preencher o relatório, o relatório não, o projeto. Só que todos os, a comissão, não sabe de quem é o projeto, nem de quem, nem que é o diretor, nem a produtora. Primeiro, para vir os 26, eles avaliam o projeto, se ele tem, enfim, se é original, só depois é que eles vão saber. A gente avalia também a produtora, mas separada do projeto. É, e a produtora separada do projeto, você não sabe quem é. Então, exatamente para ter essa coisa do projeto ser original, participar, senão também fica, exatamente para ter a transparência toda que a gente faz isso. E isso tudo funciona muito bem, porque, geralmente, às vezes, a gente tenta criar um critério e fica tão difícil o critério que atrapalha. Tem casos que atrapalham. E isso funciona. Então, é muito legal. Eu dei essa palestra no ano passado, eu estava falando para ela que, na verdade, eu não lembro o que eu falei na palestra no ano passado. E é um assunto, não é? Eu não estou pensando todo dia nele. E aí eu estava falando com você, como é que você chama isso? O Alberto. O Alberto, de cara, falou, vai ser engraçado e tal, porque não tem roteiro em documentário. E é verdade, não é? Tem roteiro? Na verdade, não sei. Tem roteiro em documentário? Só que tem que dar palestra sobre isso. Porque, realmente, é um pesadelinho, é um assunto difícil, porque, por outro lado, se você não tiver nada, acontece o que tem acontecido com muito filme, que o cara fica gravando um monte de coisa para descobrir no meio o que é o filme, e fica lá, além de gastar todas as diárias do filme, além disso, ele fica com 500 mil horas de material, também não sabe como editar aquele troço, e aí também o material está irregular, no sentido de que não tem uma linha estética, não tem um padrão de câmera, não tem uma estética. Aí também não adianta, porque não consegue. E aí fica uma porcaria também. Aí, por exemplo, se você quiser planejar tudo, também fica uma porcaria. Se planejar tudo fica ridículo, e fica um docudrama. Pode ser, mas não é um... Poucos casos têm um docudrama. Na verdade, é ficção, mas não é. Alguns casos têm pedaços, mas nos projetos... Mas é pouco. Então, também não é. O que a gente pode dizer, então, sobre isso? Tem que ter ou não tem que ter? A experiência de televisão até trouxe um conceito, que é um conceito legal até de pensar, que as pessoas, às vezes, têm preconceito com a palavra, por causa do que vende televisão. Mas eles chamam de formato. Porque, na verdade, o que é o formato? O formato é como se fosse as regras mínimas da interação. Em cinema, eu acho que... Só o que eu li de cinema, fica falando uns papos que eu acho muito... Eles complicam muito a teoria de cinema. Aí você fala uns negócios meio que tem a ver com dispositivo. Eu não entendi bem, mas acho que tem a ver com isso, pelo que eu entendi. Não tenho certeza. Mas quem estudou, acho que pode ser isso. Acho que não tenho certeza de ser igual. Se não for igual, eu não sei. Mas o formato é mais claro, sem entender o formato. O que é o Big Brother? Tem o formato. Então, as pessoas ficam presas lá, tem tantas pessoas. E você faz um jogo a partir da interação. E você define antes uma espécie de estética, um padrão de câmera. Tem câmera aqui, a câmera ali. Não tem todos os lugares câmera também. E você define um pouco isso antes. É diferente de você fechar um roteiro exato do que vai acontecer, mas você define como se fosse um padrão do jogo. do jogo que você vai ter com aquele universo. Não é nem com aquelas pessoas, porque a primeira parte é quais são as pessoas. A primeira questão é qual o meu elenco, qual o meu casting. Não é a primeira, não sei se é a primeira ou não, mas é uma das primeiras. A outra seria quais são as minhas locações. É uma coisa que me impressiona como as pessoas filmam em qualquer locação. No documentário. Eu nunca vi isso. Parece que não tem critério algum. Onde vai filmar? Sei lá, onde o cara estiver. Aí vai lá, mas por que está filmando lá? Não tem a menor ideia por que está filmando lá. É só porque ele está lá? E daí, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Aí todo mundo tem livro atrás, mas por que tem livro atrás? Aí chega lá, vai descobrir na hora, mas por que foi até lá? Gastou movimentação de diária, aquele pesadelo todo de... Por que? Por que você não põe o cara no mesmo lugar, todo mundo, de repente? Eu estou supondo, você tem que perguntar. Então, o que é? É o básico de um game. O que é um game? Tem personagens, espaço e regras. Quando você fala criação de game, é personagens, espaço e regras. A partir dali, você pode jogar. Acontecem umas coisas lá. E aí você vai ter que ser bom de jogar também. Então, eu acho que a primeira coisa para pensar é isso. E as regras que a gente pode falar um pouco, mas qual o mapa de personagens, qual... E as regras... eu vou falar mais um pouco depois de perguntas de cada projeto. Mas é uma outra coisa legal de pensar é que o documentário tem um limite ali que, às vezes, é pouco definido entre drama e jornalismo, na verdade, que seria entre narrativa e retórica. Na verdade. Porque o jornalismo é retórica quando se faz um daqueles papos da dissertação. Dissertação. Você apresenta a tese, não sei o que lá, argumento, mostra as opostas e contrárias, e, no final, você conclui a mesma tese. Lembra aquele papo que eu ensinava? Gente, aquilo é dissertação, aquilo é conceitual, é retórica. No comentário, sempre tem um pouco disso, às vezes, não tem. Então, eu posto um comentário mais poético, os poéticos têm menos, mas é uma coisa para você pensar. Qual é a minha retórica? Eu vi a Kátia falando do... Aliás, achei ótima a palestra que ela está ouvindo ali, do Rubens, e ela tem uma hipótese legal, tem uma tese, pode ser que tenha uma tese. A tese é o seguinte, a tese é, tinha uma oposição entre as duas jogadoras e funcionou mesmo na hora que elas ficaram juntas e o Brasil ganhou. Isso é uma tese. A partir dessa tese, se você quiser fazer um filme, pode ser um puta filme a partir dessa tese. E aí você já sabe tudo. O que vai perguntar, sabe tudo já. Percebe? Qual é o recorte? Você já sabe o recorte. Aí você vai poder... Isso tem a ver com a regra. Você já sabe o que interessa. Ele já está falando um negócio... Pode ser maravilhoso, mas não interessa. Pode ser que não interesse. Mas pode ser que você descubra... Isso, num caso desse, por que elas têm uma oposição? Você pode construir uma oposição só de disputa, ou você pode construir uma oposição de personalidades, que são duas personagens. Então, você pode se interessar, por exemplo, pela personagem. Então, como é que ela vive? A gente estava no pitching, a gente falou, o Custelajano estava contando que a Hortência, ele foi falar com a Hortência um dia, ela estava num negócio meio de socialite, um salão de beleza, e a Paula é um barzão lá. Isso pode ser uma locação que você vai construir um conceito entre uma mais roots e uma socialite, e como elas têm que se... E não é um conceito de preconceito com a Hortência, porque esse preconceito é idiota de alguém. É o contrário, é falar como a socialite vai ter que se harmonizar com a roots para o time ganhar. Isso é uma metáfora do país. Isso pode ser uma metáfora do país, pode ser do bem isso. Pode ser uma cria, também pode ser uma crítica, se você quiser. Mas não precisa ser uma crítica, pode ser assim, cara, se a socialite se organizarem com a roots do Boteco da Augusta, esse país vai para frente. Pode ser isso. Isso é uma tese. Se você começa a ter uma tese desse nível que eu falei, a socialite com a roots, aí já virou uma alegoria, já começa a ficar com alegoria quando aquela historinha tua consegue não ser mais só uma historinha de duas pessoas, ela consegue coacionar uma questão mundial, cósmica. Ela consegue falar o negócio, nossa, é isso a solução. O esporte tem muito esse potencial, de você parecer que não é só uma questãozinha de duas pessoas, parece que é um negócio, isso é uma metáfora do meu país, esse papo. Pode ser legal, se você gosta. Primeiro, estou falando uma hipótese narrativa, que é bem clássica, bem clássica. Clássica pode ser maravilhoso, eu gosto de coisa clássica. Mas você pode fazer uma hipótese, qualquer outra hipótese. Essa é uma hipótese, que eu vi ali ela falando, pensei. mas daí você viu, tem lá, tem um mapa de personagens, aí você vai escolher qual personagem, em volta desse, interessa para essa história. Então, qual vai falar melhor disso, aí você vai pesquisar toda aquela bagunça toda, 500, mil horas, é pouquinho, é o que interessa, aquela personagem ali, não sei qual, não sei, teve um dia que falou um negócio, se aproximou mais da Paula, depois mudou, foi aquela pessoa que se aproximou, não sei, é alguma coisinha ali que faz contar essa historinha, é só essa historinha. Aí todos os jogos, só essa historinha, o jogo que ela disputou, é só isso, tudo, fechou, acabou. Então, aí você fala, não tem roteiro antes, você já, logo na hora da filmagem, que o problema é igual ao Godard, ele fala, ele fala que é um documentário sobre a filmagem de um filme de ficção, que é o cinema, o Acossado. Mas por que que é isso? Isso a gente se aplica ao cinema de ficção também, atualmente. se aplica a qualquer coisa. Que você tem que ter, na hora, a espontaneidade do instante. Se você não estiver aberto a isso, fica chato. Em geral, deve ter algum filme. Não, tem filmes que hoje em dia não são abertos a isso, estão viajando. Que aí são totalmente planejados, são filmes conceituais e funcionam também. E até pode ser também um filme, é mesmo aqui, porque pode ser, é totalmente planejado, e pode funcionar bem também, agora, não tinha pensado. Mas, em geral, as pessoas estão falando do documentário, quando tem o que o Vertov chamava de negócio do instante, essa coisa do momento do instante, o que vai acontecer ali. Então, é claro que ali você tem que estar aberto. Não tem, como eu falei, pode ser que não esteja. Pode ser que está todo mundo erático fazendo poses, pode ser também. Pode ser qualquer coisa. mas, de que forma, é a coisa que a gente está falando em geral de documentário, que tem esses improvisos do instante. E aí, esse improviso do instante pode novamente refazer o seu troço. Mas, até para você sentir esse improviso, mais do que nunca, você tem que ter o conceito claro. E o conceito é o que dá unidade, é o que permite, em ficção também, na cidade dos homens. Por exemplo, às vezes a gente cometia um erro, que era, surgiu um improviso, fiz uma série de ficção que era a cidade dos homens, mas era muito improvisado, porque os atores não tinham, nem decoravam texto. Então, tinha improviso e era muito legal esse improviso. Só que o difícil desse improviso é que, se você perder o conceito, você acabou com o roteiro. Então, o moleque pode estar fazendo um monte de coisa, mas você, a sua função lá, enquanto diretor, é saber o conceito. Essa cena aqui está nessa essência, que é aquele negócio que eu falei. Se você não soubesse, aí a improviso vai para o chapéu. Pode ser muito legal, mas não vai estar na unidade do teu filme. E, se não estiver na unidade do teu filme, perdeu. Porque o filme não é um monte de coisa boa. O filme é unidade. Um monte de coisa boa faz um monte de coisa boa só. Um monte de cena boa. Mas não faz um filme bom. Um filme bom é um filme que tem unidade, que você começa e fala nossa senhora, é isso. E a unidade, eu demorei muito tempo pensando em um negócio da unidade dramática, eu não entendia muito bem também. Os negócios de Aristóteles, eu não entendia bem. o que ele queria dizer. Muito claramente, eu não entendia bem. Não sei se vocês entenderam, eu achava difícil esse papo. O que ele está falando? Mas não sei se está certo o que eu estou falando. Eu entendi assim, depois de um tempo, eu entendi assim, é toda cena no limite, toda cena remete ao todo. Qualquer cena pode estar o mesmo conceito. Qualquer pedacinho que você pegar, no limite, qualquer pedacinho. No limite é qualquer enquadramento. No limite. É muito louco isso. Claro que, de repente, você não consegue tudo, mas, pelo menos, uma unidade de cena tem que estar no conceito. Então, o filme de ficção que eu fiz, por exemplo, eu equacionei que a unidade era o brother do Jefferson. A unidade era sequestro versus aniversário. Então, toda cena tinha que ter sequestro versus aniversário. Então, se era cena mais de sequestro, tinha que ter um pouquinho de aniversário. Então, se eu estava falando de sequestro, chegava alguém com uma criança com bola, porque remetia ao cotidiano e ao aniversário. E a cena de aniversário, estavam todos brincando de bola, chutavam e batiam no sequestrador. Remetia ao sequestro. Então, toda cena ficava nessa unidade. Ou a coisa ao fundo, tem alguma coisa ao fundo que remete à unidade da obra. Tem que ter uma... Tudo fica naquilo. Fica um negócio... Aí que fica o universo. Fala, caralho, é o universo isso aí. Tem um conflito ali que está pairando todas as cenas. Então, isso é o conceito. Esse conceito está no nível... Ainda estou falando do nível dramático, que é o nível mais um da história. Então, a gente falou do nível dramático, então, é qual recorte. Tem uma outra coisa do dramático, é qual é o recorde de personagens, que é o mapa de personagens. Então, você tem que fazer meio mapa. Falar, a Paula é inimiga da Hortência, beleza, quais são os outros personagens do núcleo da Paula? A fulana está do time da Paula, a fulana está do time da Paula, do time da Fulana. Aí, quais fazem o meio campo, qual faz o link, qual está acima. Você faz um mapinha de personagens na sua cabeça e a gente faz mesmo, inclusive. Faz em 3D, umas bolinhas, eu gosto de fazer. Porque aí você vai fazendo a linka, a linka. Ah, esse aqui pode falar com aquele. Aí você começa a bolar interações. Você fala, não, de repente, o que eu vou mandar essa aqui, a Janete, falar da Paula. Naquela cena. Você vai fazendo as interações de cena. Quem pode comentar aquela cena? Aquela cena X, a Janete comentando, você começa a fazer esse mapa de quem vai comentar o quê. Porque você sabe que vai dar uma interação. Os jogos de interação. É cena Paula e Hortência, Janete e Hortência, Janete e Paula e Hortência. É todos os jogos de interação. E isso vai dando ideias para você. Isso tudo antes, cara. Pode ser tudo antes da entrevista. E não é a pesquisa, não é a pauta dela, é a interação. As pessoas ficam muito pensando em personagens separados. Não é filme sobre personagens separados. É interação. Mesmo se for biografia de alguém, não tem isso aí, esse alguém. Não existe essa pessoa. Essa é a crença da identidade separada das pessoas. Isso é uma crença antiga. Todo mundo sabe que a identidade é feita em rede, hoje em dia. Qualquer psicologia transrelacional já entendeu isso. Então, é a rede, é o que a rede dela que faz na interação. Então, com o que ela se relaciona e aquilo que faz. Então, é esse mapa que você tem que pensar. Aí o mapa não é a gente é muito tarado, isso me impressiona, com o tema do esporte. Eu achei que o maior dos filmes são muito obcecados com o tema do esporte. Não sei por quê. Não entendi. Só porque chama o negócio esporte, olímpico, o que é que tem a ver? Mania, cara. Mania de reduzir as pessoas à profissão delas. Então, você pode reduzir elas à profissão delas, mas, de repente, não. Imagina, fazendo filme sobre o Rubens e falando do que ele é cineasta. Eu conheço, ele tem muito mais interessante que isso. Gostou? Acho que todo mundo aqui, os poucos que eu conheço são mais interessantes. Se eles se reduzissem a isso, ia ser chato. Então, teve vários no pitching que eu perguntei assim, mas qual música ela gosta? As pessoas não sabiam responder. Ninguém pensou, nunca pensou. Tudo bem, de repente, não pensou a música. Não estou dizendo que é obrigado a pensar tudo. Mas não pensou nada. Ficou no tema do esporte, tema do esporte, tema do esporte, tema do esporte. Era uma obsessão, cara. Você não pensou na filha, não pensou na música, não pensou no namoro, não pensou nada. De repente, aquilo é maravilhoso. É aquela filha que deu no momento dela virar o esporte. Você vai achar um outro conceito, que não é esse conceito, que o do Rubens é bem clássico, porque tem uma história bem clássica mesmo, de esporte mesmo, as duas, mas, de repente, o teu não é. O teu lá, da menina do Levanta Peso, você foi na cidade lá e estava muito legal com o negócio da cidade. E aí começa o Dagoza da cidade. É uma pequena cidade, como é que ela vive na cidade, qual o mapa de relação da cidade? É o da Bete do Peso. É, mas vários têm essas pequenas cidades. O teu também. E são coisas muito legais, pequenas cidades. Como é que é a cidade? Então, como é que... Aí pode ser legal, pode ser um recorte. Pode ser um recorte de relação com antepassados. Antepassados é forte. Pode ser. Pode ser em relação com... Você pode fazer antepassados, não sei. Você pode perceber que a biografia... Os parentes da pessoa é realmente o que deu mesmo, aquela bisavó. Pode ser. Pode ser o... A Bahia tem um negócio do boxe, vocês falaram pouco até. Eu tenho muito boxe de subúrbio mesmo. Então, a tradição do boxe de subúrbio na Bahia é como o que deu na boxeadora. Entendeu? Mas aí são personagens que são... Não são diretamente. Pode ser. Mas também pode ser, como eu te falei, coisas... A cabeleireira da mulher. Ela está falando... Pode ser. Não sei. Não é coisa. Você pode fazer com ela uma entrevista, eu acho que vocês deviam fazer antes de filmar, uma entrevista sobre qualquer bobeira. Pense a bobeira. Para ver se acha alguma coisa esquisita. Cabeleireira. Pense as coisas assim. Porque você não vai ter todas as diárias do planeta. Você vai fazer cinema direto o resto da vida. Você não vai conseguir. Se ficasse lá seis meses, o João Moreira Salles, aí você faria... Beleza. Você descobre que a cabeleireira é muito louca. Mas você não vai conseguir. Então, de repente, você faz uma pré-inter... Por telefone. Por telefone. Umas coisas assim, esquisitas. A cabeleireira... Não sei, chutei. É música. Quem sabe você descobre alguma coisinha ali que vai te dar alguma outra... um outro recorte ali que vai ajudar a construir essa tese. Não todos têm que ter essa tese, pode ser que algum seja poético. Porque o poético é um pouco diferente. Mas vamos ficar bastante aqui nos mares de tese que é mais... O poético é mais difícil, porque o poético... Aí tem outros baratos para analisar. Tem outros baratos. Mas poético também, teve um até que caiu no pitching. Uma das coisas que caiu, porque o cara tinha uma tese poética inteira na cabeça... Contaram, desculpe, não sei se eu poderia contar. Mas só um exemplo. Me irritou, porque tinha uma tese imensa, poética, a forma poética e tal. E a gente perguntou, mas o que isso tem a ver? Quando mostrou a menina, a personagem, a gente perguntou, mas o que é essa tese toda? Tem uma linha poética, como filmar, tipo de câmera, tudo. Era bem... Estudou, fez faculdade. Estudou direitinho, fez aula com o Rubens. Só que a gente perguntou, mas o que isso tem a ver com o personagem? Coisa meio básica. Mas só saber isso. O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Coisa básica. Não, não tinha. E também não é que não tinha, ele podia até falar, não tem mesmo, estou fazendo distanciamento do personagem, estou querendo desconstruir, podia falar. Isso eu acho que seria legal. Mas não falou isso também. Você viu que ele nunca tinha pensado nisso. Ele não tinha pensado a relação da forma com o personagem. Aí é esquisito. Você pode fazer uma forma oposta ao personagem? Eu fiz um filme que era de policiais psicopatas e fiz, não são assassinos, e eu fiz inteiro no parque de diversão. Porque eles eram um filme maluco com músicas da Xuxa. E eles estão no parque com músicas alegres. Eles são assassinos. O que eu quis fazer de propósito, uma forma oposta ao personagem. Mas tudo bem. Mas assim, eu não acho que está errado. Mas é de propósito, uma forma oposta ao personagem. Você pode fazer. Mas você tem que ter um pensamento sobre isso, sim. Você não pode ter uma teoria toda estética que você quente jogar as coisas lá. Qualquer coisa que você vai fazer, esporte olímpico, qualquer filme que você vai fazer para a sua mãe, tudo da mesma forma. Qualquer assunto que você vai tratar, economia mundial, qualquer coisa, o cara é poético. Mas é um filme sobre economia. O cara te contratou lá para explicar o negócio da economia. Não, mas é a câmera. Era só para contar como é que funciona o sistema econômico. Então, é legal você ter um pouco de dignidade de respeitar um pouco os objetos. e falar assim, olha, de repente, esse objeto aqui é a forma mais adequada. Por isso que a gente estuda, para ter várias formas para escolher a forma. Tem que ser algo que você goste, claro. É algo que você não goste, não tem graça. Você vai ficar fazendo coisas que você não gosta. Mas você tem que ter um... No caso aqui, você escolheu já o assunto. Então, não tem problema. Você já escolheu o assunto. Então, procura um assunto que bate mais ou menos na forma que você gosta. É um normal. Mas tem que ter uma relação entre a forma e o objeto. Eu falei de forma porque, quando eu estava falando do Rubens, ainda, porque essa coisa de roteiro, em geral, os manuais de roteiro, as coisas assim, eles são muito na linha do sistema clássico americano. Então, tudo o que eles estão falando às vezes é muito legal, mas é tudo para o sistema clássico americano que tem uma fórmula clara, que tem um negócio do realismo, tem uma linha estética, na verdade. que tem um negócio. O que é isso? é um negócio. O que é isso?